Música Hello povo! Eu sinto aqui pra conversar com vocês porque ontem foi segunda-feira, dia 29 de junho e rolou, caso você não tenha visto no Twitter a hashtag mais engraçada da pasta da terra que foi Ask LA James. Pra quem não sabe, a autora de 50 tons de cinza resolveu pedir aos fãs que mandassem perguntas via Twitter, utilizando a hashtag Ask LA James. Só que ela não imaginou que o Tilo ia sair pela culatra, né? Foi pra pior que eu pede marketing que eu já vi na minha vida porque só tem tweet questionando como 50 tons de cinza romantiza um relacionamento abusivo como o livro dela é mal escrito, enfim não vim aqui pra falar mal de 50 tons de cinza mas a hashtag, lendo todos aqueles tweets que o pessoal tava mandando e tal, pessoas até que são de ONGs que ajudam mulheres que sofreram relacionamentos abusivos e tudo mais eu fiquei pensando como a literatura de uns tempos pra cá tem casais com relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. É um fenômeno isso principalmente nos livros de as literaturas eróticas, no caso é sempre um cara querendo ter o controle total da mulher dele não estou falando aqui especificamente de 50 tons de cinza mas existem vários exemplos aí na literatura não vou citar nomes aqui não vou citar tal livro, tal livro, tal autora não vou falar de um modo geral que realmente é um fenômeno vários livros que eu tenho visto, acompanhado quem lê ou até lido visto realmente como é a história eu tenho notado que existe essa tendência de autoras muitas vezes mulheres o que é pior de tudo valorizando romantizando achando lindo que o cara seja totalmente que controla a dor sobre as suas mulheres isso é errado de um nível que não dá nem pra conversar você tem que ter noção o quão errado isso aí é entendeu? e eu acho que a pior parte disso tudo é que tem muita gente sendo influenciada por isso ok, você pode falar não, mas se é uma literatura erótica é pra mulheres adultas mas você não seja inocente achando que adolescente não tá lendo isso aí se você for olhar uma boa parte do fã dos 50 tons de cinza ou de toda a sua ou dessas séries eróticas tem muita adolescente tem muita menina de 17, 18 anos lendo isso então ela vai achar que ok o cara te ameaçar dizendo que vai atrás de você se você deixar ele ok, mesmo você pedindo que ele pare ele vai continuar por que que é você falar alguma coisa pra ele entendeu? então é isso que me assusta mais quanto isso vai influenciar as cabecinhas das pessoas que estão em formação cara eu tenho idade assim, eu tenho 25 anos mas as vezes a gente não sabe de tudo da vida entendeu? a gente acaba sendo influenciado por uma opinião aqui começa a pensar será que é assim mesmo? então aí você pega uma garota que não tem nenhum tipo de experiência de vida nunca teve um relacionamento nem nada e ela vai ler ali que tipo o cara porque ele é rico ele é super poderoso ele é o gato ele tem o do mundo porque realmente esses caras todos tem o mundo e ela vai tipo não gente então é assim que funciona um relacionamento o cara tem que me botar pra baixo o tempo inteiro eu tenho que responder a ele do jeito que ele quer eu não posso me vestir da maneira que eu quero não posso sair com as minhas amigas eu não posso ter amigos homens porque claro nessas histórias sempre tem um amigo homem que ele só quer pegar a garota as mulheres podem ter amigos homens cara nem porque não é porque o cara é homem que ele vai querer pegar tua namorada e mesmo se pegar é ela que vai falar que ela não quer porque ela tá com você é uma coisa de confiança as autoras estão descrevendo homens totalmente possessivos que se você for analisar bem estudavam uma lei Maria da Penha a galera brinca muito qualquer livro de BDSM é tipo ah, lei Maria da Penha existe uma diferença entre ser BDSM as duas partes envolvidas quererem aquilo estarem dispostas a brincar com aquela fantasia de amarrar de tapa de brinquedo sexual tudo mais é o mundo é o casal ali que está vivendo aquilo mas essa diferença entre o cara impor que a garota goste daquilo pegar uma garota inexperiente que nunca transou com ninguém na vida e falar olha, o sexo é assim, viu você tem que calar tua boca me obedecer senão eu vou te amarrar e você não vai ter como fugir de mim tem uma palavra pra isso, cara caso você não saiba tô aqui pra falar isso mas tipo, pra a galera começar a refletir que como tem relacionamento tóxico na literatura tão valorizando demais casais achando lindo ai, como eu queria arranjar um homem desse na minha vida tão valorizando os caras errados entendeu é isso que me assusta mais eu fico realmente assustada porque é uma romantização dos abusos de relacionamentos abusivos fica imaginando eu fico me colocando nos lugares das mulheres que passaram por relacionamentos abusivos e como deve ser ver as amigas pensando ai, como eu queria que ele me amarrasse na cama ou que ele fosse preocupado comigo a ponto de botar um GPS no meu celular porque ele precisa saber todos os meus passos entendeu eu não quero isso pro meu relacionamento gente, relacionamento é liberdade é você poder fazer o que você quiser e você tá com o seu companheiro o companheirismo ele entender quando você precisa do seu tempo sozinha ou quando você vai encontrar com suas amigas sabe esse tipo de coisa saudável que relacionamentos deveriam ter na literatura não tá rolando isso vários exemplos que a gente tem aí de casais que são tão legais nos livros e que as pessoas não tão dando o devido valor não tão querendo tipo como a galera na internet chama relationships goals sabe eu quero esse relacionamento na minha vida é sempre um relacionamento é tóxico é sempre a mulher tendo que sofrer na mão do cara e até o pessoal tava comentando nessa hashtag Esquela e James eu achei um tweet muito legal o cara perguntou pra ela você não é que seria muito mais legal e muito mais poderoso pra mulher se a Ana tivesse fugido desse relacionamento você não estaria passando uma mensagem melhor pras garotas que tão indo concordo plenamente com ele como seria bom ter na literatura um cara que fosse abusivo um cara que ficasse atrás da mulher que ameaçasse falasse que sei lá matar a família dela se ela não continuasse com ele e ela chegasse até se um chega nele sabe denunciasse cortasse totalmente a relação com ele foi como o livro que eu li de Emily Griffith que é o primeiro e único que a personagem passa por um relacionamento assim o cara era perfeito no começo tipo o quarterback do Dallas Cowboys o ricão todo mundo queria namorar com ele só que ela viu como era namorar com ele ela viu que era se sentir ameaçada e ela deu um chega nisso eu achei isso muito bom mostrando realmente como deveria ser esse tipo de relacionamento como as pessoas deveriam agir diante de relacionamento tóxico tudo bem não é fácil quando você tá numa situação dessa que você se sente ameaçado o tempo inteiro pelo seu companheiro você jamais vai querer aumentar a chance de ser ameaçada novamente entendeu então você vai ficar com medo de denunciar lógico então não seria legal ter na literatura um livro que a mulher denunciasse o cara e que ela desse um chega nesse tipo de relacionamento quantas mulheres não iam ficar felizes de ver tipo não eu posso fazer isso sabe eu acho que literatura serve isso literatura filme série todas as coisas que as pessoas falam que é inútil na vida da gente eu gosto de tirar várias lições disso eu acho muito legal então minha mensagem é tipo galera vamos dar valor aos verdadeiros relacionamentos vamos dar valor aos relacionamentos como de cat e de levy de fangirl cara que ele ele fez cat sair da zona de conforto dela e começar a encarar o mundo eu acho tão bonitinho nos dois sabe que ele fez ela começar a enxergar as coisas de um modo diferente a viver fora da casinha dela isso é um relacionamento legal que a pessoa cresce com você isso são relationships goals cara não é essas merda que a galera tá escrevendo aí botando o cara super controlador não não vamos aceitar mais um homens controladores na literatura por favor eu vim desabafar porque tá difícil você ler qualquer tipo de literatura erótica hoje em dia que não tem um cara totalmente escroto que só quer botar a mulher pra baixo eu também queria saber o que mulheres que fossem dominantes são verdes submissas nessas histórias isso é bem legal se você conhece algum livro que seja realmente bom e que a mulher seja mais poderosa que o homem por favor me indica aqui embaixo que eu vou ler com todo o prazer do mundo cara vai ser muito bom porque eu sei que tem coisa muito boa aí pra gente ler mas infelizmente o que faz sucesso são as coisas que a gente não devia seguir como exemplo então até o próximo vídeo Tchau Tchau